Pracinhas da FAB no Retorno ao Brasil, em agosto de 1945, no Rio de Janeiro. Foto tirada pouco antes do início do desfile para a população. Ainda portam armas da campanha, como as submetralhadoras Grazy Gun. Aí está a metralhadora. Todos calçam com bate-boots e tem capacetes de fibra, sem a de aço por cima. Também há as patentes dos capacetes. Nesse dia que chegaram, receberam um pacote com um sanduíche e uma fruta. Além de Coca-Cola, o quanto quisessem. Por isso, tem um com uma garrafinha na mão. Notem que há um popular aqui na direita. E um oficial fumando aqui na esquerda. Aí está o popular.